E aí, galerinha? Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galerinha, no vídeo de hoje, tá tendo no condomínio aqui ao lado de casa, é uma garagem Ceylon, é assim que fala, amor? Exato. É a venda de garagem. É, onde todo mundo coloca as suas coisas pra fora, né, na garagem ali, pra vender. E óbvio que eu vou mostrar pra vocês, né, vou andar o condomínio todo, porque tem várias casas, não são todas, mas algumas. Uma moça mandou o endereço pra mim e eu vim aproveitar, né, vim aproveitar, gente. Geralmente eles fazem esse tipo de garagem Ceylon, que é porque o americano, ele é cumulista, né? Ele compra, ele compra, ele compra, sai uma novidade, ele compra, sai outra, ele compra, ele compra, e depois ele vai percebendo que não precisa de tudo isso. E tem muito storage também, que daí às vezes vem muita coisa igual e eles querem dar fim. E aí o que acontece? Eles enchem a garagem, porque aqui ninguém guarda carro na garagem. Dificilmente você vê alguém colocando o carro na garagem, o carro fica pro lado de fora, e na garagem fica um monte de itens, tudo que você imaginar. E aí eles chegam um tempo que não cabem mais, não conseguem nem andar, e aí eles fazem a venda. Eles abrem a garagem, botam tudo pra fora, vendem tudo, pra depois ir comprar outras coisas e vai indo. E é um ciclo, né? Um ciclo sem vim, é exatamente. Eu vou mostrar pra vocês, não sei se eu vou levar nada, mas alguma coisa ou outra, né, amor? A gente sempre acaba levando, não tem jeito. Então, bora, gente, bora. Ó, gente, desci do carro, ali tem uma casa com garagem. Aqui, gente, tem essa aqui, ó, eu vou chegar mais próximo. Pra lá também tem outra, a gente vai rodar o condomínio pra mostrar pra vocês. Gente, o chefão mudou o carro, colocou aqui, ó, e chegamos aqui, gente. Olha isso. Cadeirinha, mesinha, ó, bicicletinha, olha isso. Aquele andador que eu tinha no Brasil, 5 dólares aqui, gente. Super igual, idêntico. Esse aqui, ó, 5 dólares. Olha lá, roupa aqui também, ó, de menina. Cadeirão de comer, ó, 8 dólares de papá, né, de alimentação. Ó essa cadeira, que top. Não? Muito top, né? Aí aqui, ó, mais uma cadeira de alimentação. Roupinha, gente, ó, roupinhas. Tudo novinha, tá? Aí essa aqui, ela falou que tá tudo nova, ela colocou 5 dólares. Aí que tá mais usadinha, ela falou que colocou 3, 1 dólar. Mas tudo o tamanho das crianças. Brinquedo, aqui andador. E aqui, ó, tudo 1 dólar. Esse daqui eu escolhi. Ele gosta desse bonequinho, né, filho? Você viu? Que legal. Aí tem outros carrinhos aqui, ó. Aí tem outro carrinho aqui. Quase igual o nosso lá de casa. Tem, amor? Deixa no cantinho aí. Olha aqui, desceram do carro. Ó, tão fazendo a festa. Olha o dinossauro, Jordan. É o carrinho, amor. Eu vi. Tão fazendo a festa, gente. Escolhe aí. Bota um copo aqui. E aí, você vai seguindo a medida. Apertou pra baixo, fechou. Ó, tom pastéis. Eu gostei da cor. É legal, né? Né? Bonito, né? Eu vou levar esse. Quanto que é cada um? Esse aqui, eu não sei. Eu não perguntei. Quanto que é esse aqui? Novinho, hein? Novinho. Vai ter uns 15 pratos aí. Não, aqui fica 8. Esse aqui. Uai, mas por que que tem um monte de caixa de frism? Ah, não é frism não. Vai te ajudar muito. Pra você, quando tem aquele negócio, que joga tinta. Ah, esse é o escudo. É guerra de tinta. Um dólar cada um. Pra você ter ideia, Canadá, 8,99. Estados Unidos, 5,99. Sem abrir, ele está vendendo a um. Um dólar. A gente comprou também esse jogo de tempero. Só o tempero que tá dentro, rapaziada, já vale o valor que tá aqui, ó. Porque tempero nos Estados Unidos não é tão barato não, tá? E tem tudo, ó. Orégano. Aqui tomilho. Tem também aqui alecrim. Sal grosso. Páprica. Esse outro aqui parece açafrão, não sei. Me parece esse outro aqui, que é pó de canela também. Pode ser uma espécie de curry. É canela ou é curry? Canela, né? Cebola em flocos, né? Aham. Ali é... É folha de louro? É, que tô sabendo, hein? Esse aqui também ficou pra nós. Esse tá 15. Cara, olha, maravilhoso, velho. Maravilhoso. Maravilhoso. Isso aqui nos Estados Unidos você vai pagar aí uns 30, mais ou menos, uns 35, só o suporte de inox. E aí você, mais os temperos, você iria gastar aí uns 70, mais ou menos, uns 60 e poucos, alguma coisa assim. E aqui tá 15. E as crianças também vai levar mais bicicleta aí, ó. Chefe, é específica essa bicicleta? Muita coisinha legal. Meu amor, eu já escolhi. As crianças também já escolheram. Já escolheu os brinquedos. Ele tava com uma boneca que estava, ele falou, eu quero levar esse daqui, ó. Gente, acabamos de sair. E aí agora já tem uma outra garagem sale ali, ó. Será que é de brasileiro também? Não, vai ser de americano. Mas eu vou só passar pra mim e olhar. Será que pode gravar? Ué, pode gravar os itens. Gravar os itens, né? Ó, não custa, né? Essa aqui é brasileira, essa mulher. É brasileira? Ah, só pelo porte. Ó, vou mostrar pra vocês o que que tem. Vamos lá. Negócio de tempero também. Que legal. Relógios. Airfryer? Acho que é uma airfryer. Cafeteira. Roupas. Ó, roupas. Olha o tamanho dessa garagem. Deixa eu ver aqui. Aqui tem luva, ó. Mochila. Bastante coisa. Negócio aqui de carro, o chefão ia gostar. Pilha. Acho que isso aqui é pilha. Ó, fita. Esses trem aqui o chefão gosta. Aí, amor. Não te interessa nada? Ó, amor, aqui. Aqui, amor, ó. Você não tava precisando? Ó a outra lá, redondinha. Que bonitinha. Qual que é o valor? Palmaque? Palmaque. Faz? Faz. Cinco dólares, muito barato. Ó aquela lá, amor. Muito barato. Cinco dólares. Isso aqui é tudo... Quarenta, trinta. Essa aqui vai ser que tá na... Essa aqui custa, se não me engano, trinta e alguma coisa lá na... Aham, eu achei legal esses negócios que você gosta muito, né? É, as fitas volantes. As fitas. Aqui do outro lado também, ó. É, não tem problema. É, não tem problema. Pepe. Isso é para o cachorro? Não. Isso aqui é ataque de cachorro. Ah, que sim. Depois você joga ali coisa no ano. Que legal. Para um minuto. Um minuto. Hã? Passar a chorar. Você fala espanhol? Sim. Sim. Esse deve ser muito doloroso. Doloroso, passar a chorar. Dodele muito. Essa me gusta. Me gusta todas essas. Aqui tem uma ferramenta aqui. É só pistola pneumática? Não sei. Pensei que era uma pistola pneumática. Que isso? Você atirar? Ah, você atirar e... colocar um cabo na parede? Oxe, entendi não. Esse aqui, quanto custa esse? Cinco. Cinco também? Completo, todo. Ó, tem aquela fita amarela. Essa é a pequena ou a média? A média. A média. Essa é a grande. Ah, essa é a grande? Ah, essa é a grande? Sim. Não é a pequena. Esse é um rádio, velho. Ah, esse eu gostei, chefe. Um rádio? Esse é um rádio? Rádio. Um rádio. Rádio. Essa é a da do controle. Ah, tá. Essa é a da do controle. Essa é a mais grande. Mais grande, mas não tão grande. Ah, eu compreendo. Essa é uma... Para os filhos, os filhos de filhos. Isso parece bom, né? Ah, também. Também. Também? Ah, também. Você liga essa. Saí daqui, galera. Agora eu vou aqui no outro. Aqui na frente. Aí eu vou rodar o condomínio para mostrar para vocês. Vamos ver o que a gente vai achar aqui nesse aqui. Esse aqui parece que tem bastante roupa. Tem carrinho de bebê. Tem alguns sapatinhos. Vamos ver. Pera aí. Pera aí. Ó, gente. Cheguei aqui. Olha esse carrinho duplo. Legal. Leva um bebê aqui na frente. Está sem o valor, mas eu vou perguntar. Aqui são americanos. Aí, aqui, ó. O outro aqui atrás. Que daí vai sentadinho, ó. Um em pé. Ó, uma mesinha de criança. É, eu vi. É bem parecido com o que a gente tinha no Brasil. Não é? Um que a gente teve. É. Inclusive. De negocinho. Olha que legal. De pulseirinha. Muita roupinha. Bem legal, né? Ó, falei que, chefão, entendi isso. Aqui é coisa de computador. Core 5 Intel, nona geração. 25 dólares, chef. 25 dólares. Ó, fonte cor só. Acho que a pôr não está com muito alto. Ó, mousezinha gamer. Mousezinha gamer. Isso aqui é aquele connect da Xbox, né? Ó a corrente, que top. Ó a corrente. Olha a corrente. Os americanos usam muito isso, né? Steel, steel. É metal. E esse aqui é dardo? É. Isso aqui é o que, amor? Isso aqui é alguma coisa de instalação, né? É, esse aqui tem que ser prateleira, algum tipo de prateleira, né? Não. Isso aqui também é uma peça de prateleira. É. Esse aqui é uma caixinha com abacaxi. Eu não sei muito bem. Não é fruteira, não, né? Senão eu ia levar. Parece um nicho, né? É. Nichozinho. Banheiro. Isso aqui é pra você botar lenço. Que lenço? Botar lencinhas, coisa do neném, contonete. Ah não, amor. Eu não sei se é menino ou menina. Isso aí é rosa. Tinha que ser neutro, tinha que ser branco. Olha essa bolsa. Deixa eu ver essa bolsa. Quer ver com você? Bolsa de maternidade, mas é muito pequenininha. Pequenininha. É. Bom, vamos andar mais nos condomínios. Gente, chegamos aqui numa casa. Olha esse carrinho da Frozen pra cristal. 100 dólares. Olha que coisa mais linda, né? Ó, tudo na caixa, gente. Tudo na caixa. Vai com os valores, tá, né, amor? Ó, 7 dólares. É, 7 dólares. Cara, isso aqui no Brasil é uns 200 conto, rapaziada. Olha esse da Marvel. Olha aqui, Pantera Negra. Olha que coisa mais linda, 8 dólares. Na caixa, né? Na caixa. Olha essa boneca. Original, pô. Original, pô. Original. 16 dólares. 16 dólares, gente. 16 dólares. Tudo na caixa, gente. Ó, o olho dela é em 3D, ó. A hora que eu cheguei, eu falei, amor, essa casa tem criança. Ó, lá dentro tem mais coisa, amor. Ah, aquele bichinho lá do filme lá. Senhor dos Anéis. Ele falava, meu, preciosa. Olha aqui, ó, funcionando, tá, gente? Patinete, 70 conto. Patinete é caro, né? Só que esse é novo. O cara falou que só carregou uma vez. Bem, porque eu entendi o inglês dele, ele falou que só carregou uma vez. Ah, tá até aqui com o negócio, ó. Cooler. Nossa, eu amei esse carrinho aqui pra cristal. E já vem com capacete tudo. Não, já vem com capacete. Nossa, esse tá novo, hein? Aham. Capacete com a joelheira, cotoveleira. Olha lá. Muito bom. Funciona. Carregador e tudo. Olha o carregador aqui atrás. Uhum. Aí tem esse aqui também, ó, do Rei Leão. Aquele que também pisa, ó, 50 dólares. Você pisa... Aqueles que ficam no shopping, sabe, gente? Lógico, é bem menor do que os do shopping, mas, pô... Esse tá sem dólar, chefe. Sem dólar. Não tá caro, tá? Uhum. Olha essa bicicleta aqui. Charme, chefe. Ó. Que linda, né? Quanto que tá aí? 45 dólares. Olha que coisa mais linda do mundo, rapaziada. Olha isso. Uhum. Não, abaixa pertinho, chefe. Olha os detalhes, véi. Tudo assim, a proteção pra criança... Olha, e é dos dois lados a proteção, ó. Proteção pra criança não botar o pé. Olha que coisa mais linda do mundo, véi. Já tem com aquele olho de gato, tá vendo? Uhum. Olha aqui, mais boneca, amor. Você vê que é um produto de qualidade, ó. Olha aqui, amor. Mais boneca. Barbie, amor. Nossa senhora. Barbie. Amor, né? Tinha que tirar dinheiro, porque nem todos eles aceitam zelo. Ah, mas vai ter que aceitar. Já fez, faz isso pra não acumular dinheiro, choro. Será? É. Meu Deus, mas daí agora? Porque nós temos que pagar imposto, entendeu? Hum. Olha aqui, gente. A Barbie tá fazendo sombra. Barbie praia, ó. Que linda. Olha essa que vem os kits. Ó, vem a mochila. Tudo na caixa. Tudo na caixa. Ih, é Barbie original, gente. Nunca usado. Nunca usado. Muito legal, véi. Muito legal. Ó, aqui tem uma coisinha, uma coisa boa. Você compra o pacotinho assim, ó, 3 dólares, e você vê que é brinquedo bom. Igual aqueles brinquedos de Kinder Ovo antigo. Uhum. Muitos desses a gente encontra, por isso que a gente não tá comprando, rapaziada. Muitos desses a gente compra. Mas só de chegar e ter bastante coisa na caixa, surreal, né? É. Essa bota, gente. Austrália, chef, ó. Essa marca aqui, ó. Ó, coloca no Google aí. É muito caro no Brasil, gente. É mais de mil conto uma bota dessa, tá? É. Olha isso aqui. O chefinho ia se amarrar, velho. Olha isso. Nesses bonecos. Cara, foi só a época que eu era criança, porque eu amarrava um paraquedas neles e jogava. Só que não era nesse nível os bonecos, né? Não. Os bonequinhos de plastiquinho. Esse aqui é muito bom. Olha, muita coisa de criança. É tudo novo. Tudo novo. Ó os bonecos, amor. Mário. Olha, o Mário e o Luíde, velho. Ó aqui o outro amigo dele. Só que grande. Tá embaixo, mano. É 13 dólares. 13 dólares. Velho, eles podiam fazer outro dia, né? Mas... Ai, olha aqui. Meu Deus, que coisa mais linda, gente. Essa mini. Que anda. Não, não é tudo pra venda, não. Acho que é só o que tá exposto aqui, ó. Olha essa casinha aqui, mano. Amor, olha aqui. Olha o tamanho do castelo. Meu Deus do céu. Nossa, o cristal ia se amarrar nisso. Galerinha, agora eu vou dar uma passadinha aqui do lado. A coisa volta aqui. A primeira... Não dá, o brasileiro não dá. Porque a primeira casa que eu cheguei, eu já gastei. Pois é. E não ia gastar nada. Não, não ia gastar nada. Só ia filmar. E já levei. E sendo que eu nem precisava. Detalhe, aquele tempero que vocês viram, o que aconteceu, Xero? Na hora que ele foi colocar no carro, quebrou. Quebrou dois. Quebrou dois potes de vidro. Caiu e quebrou. Aí eu falei, misericórdia. A gente podia ter andado mais, né? Mas se a gente gosta de uma coisa e depois volta, não tem. Não tem mais. Aqui é o tempo todo a pessoa comprando. Bastante coisa, não vai sair tudo de uma vez. Eu vou olhar aqui e depois eu volto aqui. Nem queria levar nada. Nem queria. Mas... Esse aqui é aquele boneco da Moana. Cara, ele é grande, hein? Aham. A largura dele. Ele é assim, assim. Parece eu, pequenininho e gordo, Rilardo. O pescoço. Ah, o pescoço não tem. É eu, chefe. Só faltou eu ficar um pouquinho mais no sol, ficar mais moreninho. Aham. Muito livro de criança. O Jordan que se amarra em livro, velho. Olha, na primeira casa eles levaram muito brinquedo. Elas deram, né? Também. Então levaram muito carrinho. O que mais tem é carrinho. É brinquedo, né? Mas a gente encontra muito sem nos descartes, né? Ó. Aqui é... Dificilmente você não vai ver algo que seja um sinopo ou na caixa, na questão relacionada a brinquedo. Agora, por que? Eu não sei. Será que eles nunca usam? Eu acho que tem aqueles estourados. Eu acho que tem muita coisa. Nos estourados tem muita coisa igual. Vamos comprar uns estourados? Seria legal. Tem coragem? Sabe aonde eu quero ir? Naquelas lojas que... É produto da Amazon que volta. Ah. A gente chegar a comprar uma caixa misteriosa. Sei. Às vezes leva sorte, às vezes não. É. Vamos naquele outro grandão, chefe? Vamos, vamos. Sabe qual que é a mais engraçada? Eu e a chefa morrendo de vergonha e nós ficamos falando um pro outro sobre os brinquedos. Brinquedo. Ó, cordador de grama, amor. Ó. Funciona, hein? Olha lá, funciona. E aí nós ficamos desfarçando, né, chefe? Porque nós morremos de vergonha e nós não falamos inglês. Amor, vamos lá no outro? Vamos. Mas daí tem que pegar o carro. É, pode ir lá que eu vou. Tá ligado. Não, não é de verdade. É um robô, rapaziada. Ele movimenta a pata, a cabeça, fecha o olho, abre a boca, bate a orelha. Come. Ó o rabo. Ele tá falando. Come. Ei, o que é o homem? Olha lá. Come. Come. Hakuna Matara. Hakuna Matara. Ai, que lindo. Hakuna Matara. Olha o rabo. Eu peguei, eu peguei ele no colo, aí eu falei, ai que fofinho. Só que ele falou, thank you. E foi, ah, igual o gato. Eu falei, eu não acredito que ele fala. Aí ele falou que fala comigo. Ixi, que zoião. Ele abre e fecha o olho. Mas ele fala inglês, eu não falo. Esse urso, ele é do novo filme do Rei Leão. E ele responde perguntas. E ele responde perguntas. Oi, parece de verdade, né, velho? Ei, qual é o nome? Ah, eu sou o melhor. Olha aí, irmão. Você é o melhor. Você é o melhor. Uma pata. Ele faz muita coisa, ele anda também. Você pega nele assim, parece que é de verdade, parece que é osso mesmo. Deixa eu ver. É do Rei Leão, do filme novo. Deixa ela relaxa. Deixa ela relaxa. Ela acha que é de verdade. Olha a cara da bola doê. Pega, põe a mão. O Brasil é a última a chegar a esse tipo de coisa. Engraçado que além do brasileiro ser um país extremamente consumista, né? Tipo, se gosta das coisas boas e tal. A galera não olha por nós, né? Até mesmo nos jogos eletrônicos, que a câmera fica nos jogadores, sempre eles frisam os americanos, os canadenses. O brasileiro quase não é mostrado, sabe? E é um povo extremamente inteligente, extremamente bom no que faz. A gente é o melhor em várias coisas e ninguém olha por nós, né? Ninguém olha. Isso que eu fico de cara. Eu já fiz um desabato. Mas é, pô, eu sou brasileiro, eu quero mais reconhecimento, pô. Sim. Também acho. O Jorda tá com febre, galerinha. Deu uma melhorada, né, Fê? Aí, pente o cabelo dela. Olha que cabelo. Cara, parece verdade. Isso aqui não é cabelo de verdade, não, senhor? Olha, Cristal! A tua Ariel! Vai puxar todo o cabelo da boneca. Ó, pente o cabelo dela. Olha o pente, meu amor. Vamos ver se ela sai pente ao cabelo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Pente o cabelo dela. Vai lá no cabelo. Ai, que bonita! Galerinha, já chegamos em casa e eu vou mostrar pra vocês o que a gente adquiriu na garagem seio. Ó, tá vendo? Dois carrinhos já aqui, ó, jogada. Olha lá. Ganharam bastante carrinho. Veio uma sacola, gente. Uma sacola cheia de carrinho. Eu paguei um dólar. Carrinho assim, ó. Carrinho assim, ó. Carrinho da Hot Wheels. Ele tá apaixonado pelo Simba. Ai, tá comendo, filho. Galerinha, ó, a gente ficou com essa panela de arroz. Aí aqui dentro ela tem esse suporte, né, que dá pra colocar um legume, uma cenoura, né, um chuchu. Não sei, não conheço a marca, porém baratinho, né, gente? Eu falei, ah, vou arriscar e peguei. Aí o chefão adquiriu na outra garagem, né, esse aqui, que é super caro no mercado. Ele pagou cinco dólares. Tudo baratinho, gente. Peguei essa bonequinha também, ó. Achei linda demais. Peguei copinhos, ó. Pras crianças, pratinho. Peguei umas meinhas pro Jordan, umas pecinhas. Novinha, gente, paguei três dólares, dois dólares, ó, conjuntinho. Ó, bastante carrinho. E valeu a pena. Aí o chefão pegou esse aqui pra ele, né, de tempero. Só que daí quebrou, gente. Na hora que ele foi colocar no carro, quebrou. Mas era dois temperos que a gente nem usa. Porém eu não sei se a gente vai usar esse tempero que tá aqui, se a gente vai trocar, se vai lá, né? Lógico, a gente vai limpar, vai tirar, vai lavar, tudo certinho. Mas eu não sei se a gente vai manter com esses temperos. Pode ser que a gente troque. Mas achei excelente aqui, ó, a boquinha certinha, ó. Fácil de usar. Dá pra tirar. Nossa, dá pra limpar certinho. Galerinha, comprei uma colherzinha aqui, ó, pra cristal. Chegou hoje, inclusive. Vou mostrar pra vocês. Ué, será que não veio o seu tarro de pensamento? Ah, veio. Ó. Eu precisava de uma colher que essa biquetinha aqui, ó, fosse aqui do lado. Porque a cristal, na hora de pegar e colocar na boca, ela coloca aqui do lado da bochecha. Então tava, tipo assim, muito dificultoso pra ela, sabe? Aí, na imagem lá na Amazon, quando a gente foi pesquisar... Oi. É? A gente pode virar, ó. Aí eu preciso de uma colher assim. Desse jeito. Porque daí ela pega com a mãozinha aqui... E come aqui. Eu não sei se vai... Vamos ver. A gente vai fazer um teste depois. Vamos dar pra ela, mas eu achei bem legal. Aí eu já vei duas, ó. Pro Jordan e pra cristal. Achei bem legal. Chegou hoje. Galerinha, agora eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe seu like. Comente bastante aqui, que eu adoro ver os comentários de vocês e responder também. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 1, 2, 1, 2, 3 I've been feeling so small Watch the clock ticking off the wall But tonight I'm letting it go Spend my... Obrigado.